Olá, meus amigos, meus camaradas, como vai? Sou Vina Guerreiro, esse é o meu canal. Desculpem aí, primeiramente, a parcialidade da iluminação, a janela está bem aqui, e aqui não há iluminação natural, que não uma iluminação artificial, mas o importante aqui não é exatamente a iluminação, isso aqui não é um canal profissional, embora eu gostaria que fosse, caminho para isso, mas hoje vai ser a iluminação natural, ok? Camaradas, bom, eu estou olhando perplexo, uma situação desde ontem, anteontem, mas ontem foi mais grave, porque entrou na pauta da Câmara dos Deputados, aqui lá em Brasília, na verdade, uma proposta, inclusive, de retirada do poder, ou da parcialidade do poder dos governadores do Brasil, nós temos 27 estados organizados, mais o Distrito Federal, retirada do poder deles por sobre as polícias militares. Não se tocou no projeto da polícia civil, das polícias civis, mas sim um foco na polícia militar. Bom, a gente tem uma lei nacional que rege as polícias militares, tem seu próprio estatuto, tem foros, a gente tem leis já que regulam tudo isso. E a gente já tem uma espécie de uma polícia nacional, você vai falar, a polícia federal, não, a Força Nacional, que é composta, a Força Nacional, por um conjunto de bons PMs em cada estado, para formalizar um conjunto federal de um efetivo policial militar, para situações de caráter nacional. Que o presidente da República, diretamente, salvo em dano meu, consegue dizer o que ele quer que essa Força Nacional faça. Na verdade, quando isso surgiu, essa reunificação nacional das polícias militares, isso foi no governo Lula, ou no governo Dilma, mas acho que foi no governo Lula, no segundo governo Lula, isso foi chamado pela mídia, pela imprensa e pela direita, inclusive na época, de um traço forte de bolivarianismo. Mas agora que o Bolsonaro está muito afim, você sabe que ele fica indo em quartel, em formatura de oficiais, principalmente dos de baixa patente, e toda semana ele visita um quartel diferente nos lugares onde ele passa, ele fez mudanças ano passado sobre encaminhamento de arma, logística, datação, como fala também assim, a burocracia, né? De saber, pô, esse pallet de munição entrou, agora não vai ser mais rastreado pela logística do exército, já foi mudado, né? Ele fez uma série de outras coisas, por medida provisória, permitiu que algumas pessoas pudessem adquirir armas, ou seja, tudo, tudo, se você somar todos os elementos, e mais esse, das PMs, se você somar tudo isso, você vê também traços fortes de bolivarianismo, só que um bolivarianismo de direita, não que ele seja bolivariano, porque o Bolsonaro nem sabe quem foi Simón Bolívar e o que ele representa como libertador das Américas aqui, da pátria grande, né? Aquele sonho liberal e nacionalista ao mesmo tempo que ele tinha, né? De ofender realmente os interesses das elites europeias, né? De madria ali, que dominavam a América Latina naquele período. Mas é um traço forte de uma escalada autoritária, certo? E é complicado, porque assim, eu não digo que o Bolsonaro vai conseguir lograr êxito nos seus intentos, mas assim, ele pega, manda uma chispa contrariando o conjunto de identitários que nós temos no país, identitários das minorias sociais, ok? Aí vai lá, todo mundo briga, ah, ele não pode falar assim dos pretos, ele não pode falar assim dos homossexuais, ele não pode falar assim das mulheres, dos maconheiros, sei lá, tá? Aí ele pega uma outra coisa e ele o traja, por exemplo, nós, nós, de um conjunto mais nacionalista, né? Nós somos nacionalistas, isso aí das PMs consegue nos preocupar bastante, porque nós somos nacionalistas e patrióticos, e nós não compomos com o governo Bolsonaro, vocês sabem disso. Então, ele vai e joga mais uma chispa dessa, ele joga uma outra chispa ofendendo a imprensa, a imprensa corre pra se defender corporativamente desses ataques. Então, o Bolsonaro, ele sempre tem essa situação de jogar, é guerra híbrida, né? Ele fica pautando a gente, entendeu? Agora, eu diria que de todas essas agressões que vão acontecendo, isso só na primeira semana do ano, cara, primeira semana do ano, invasão do Capitólio, as grecerias do Bolsonaro, um dia após o outro, as falas absurdamente ruins do Pazuello, que, porra, não é possível que esse cara chegou onde ele está, né, cara? O cara não sabe falar, ele parece um, sabe, um cara do Posto 6 lá no Rio de Janeiro, ele fica ali, ele fica fazendo a cia, e aí ele não teve tempo de viajar o país inteiro pra aprender a perder seu ataque, aí ele fica assim, sabe? Pô, pelo amor de Deus, cara, parece o Alexandre Frota falando, que é outro que está aqui em São Paulo, que também não aprendeu como ator a perder sotaque, compreende? Mas o Bolsonaro fica fazendo isso, e de todas essas agressões dessa primeira semana, vocês podem contar, podem ter certeza comigo, eu já peço like aí pra você, que vai bater os minutos aí pra, que é o momento que a galera já começa a sair, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz essas paradas. Mas a maior grosseria que o Bolsonaro... Obrigado. Mas a maior grosseria que o Bolsonaro fez, né, é essa a intenção. Isso foi apresentado por um capitão desses de polícia militar que virou deputado na esteira do Bolsonaro, isso vai pra votação, a gente tem que fazer pressão pra que isso não passe, porque imagina você depositar o poder do Bolsonaro, em poder da presidência da república, né, no caso, o Bolsonaro que está lá assegurado, muito poder sobre as polícias militares que conhecem como caminhar no Estado, nos Estados, nos seus territórios. Aqui o meu camarada me ligando, não posso atender agora, mas imagina isso, o Bolsonaro tendo poder sobre cada efetivo militar, não total, porque não é disso que se trata a lei, mas é de tirar proporções de poder daqui e colocar aqui, nacionalmente, tá? Inclusive com a criação de figuras de generalato para as polícias militares. Quem que esse general vai servir? Ao secretário de Segurança Pública do Estado? Não. Quem que ele vai servir? Diretamente ao governador do Estado? Não. Até porque não daria e não pode ser assim. Tem estrutura, né? Estamos numa república, né? Não. Isso vai pra Brasília, certo? Quem que vai ser o general colocado, alçado ao poder ali na Polícia Militar do Estado XY? Alguém ligado às estruturas nacionais, que detêm o poder nacional, que é quem? O micropoder, que é quem? Exercendo por quem? Por Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Nós não podemos deixar isso acontecer. Isso é um início de uma... Não é a milicialização no sentido da milícia do Rio de Janeiro, com quem o Bolsonaro também dizem aí que tem contatos, né? Tem muitos contatos, vizinhos, né? Então, todo mundo... Famiglia, la famiglia, não é isso? Não, não é desse tipo, mas uma milicianização do poder, percebe? Não no sentido do achaque, isso pode ser também, mas a questão é de milícias populares, né? Ou milícias dentro do Estado, milícias fardadas e armadas pelo poder do Estado democrático de direito, tá? Que vão corroendo certas relações. Lembra daquela frase da ditadura lá? Eu não lembro quem que falou isso, se foi o Barbosa Lima sobrinho, eu não sei se foi alguém da ditadura em si, mas ele falou, o meu problema não somos nós, né? O problema não são os generais, não são os grandes. O problema é o guardinha da esquina. Você imagina esses caras que hoje já basicamente não respondem por conta de ideologias e por conta de prevaricarem em seus serviços. Esses caras estão hoje colocados, sabe aonde? Mais amando de seus intentos pessoais e não realmente do que está nos estatutos das polícias militares. Esse comportamento já reina nas bases. Não é por acaso que a polícia faz tanta coisa errada por aí. E ó, sou neto de PM, não tô contra PM, mas eu não acho que sublevação e motim seja o caminho. Porque ninguém obrigou esses caras a serem militares. Eles prestaram concurso pra estarem lá. Compreendeu? Não é mais na caneta de um coronel da tua região que você vai ser militar porque eu tô mandando. Não existe mais isso, isso acabou. Isso podia ter acontecido na República Velha, isso pode ter acontecido no século XX, mas de 88 pra cá, da última Constituição pra cá, não, é concurso público, velho. É concurso público. O cara foi lá porque ele quis ir pra lá. Ninguém obrigou ele. O cara gosta de arma, gosta de fartamento, o cara gosta de segurança pública, o cara gosta de ordem. Entendeu? Depois começa a vir esses caras que vão prestar compulsos públicos não pensando em servir ao bem público, à república, à coisa pública, não. A servir a seus próprios interesses. Interesses da grana, interesses do achaque, da corrupção, interesses de andar armado pra ser um pouco mais atraente pra uma mulher ou pra um homem, não sei. Interesses de distinção social, o fardamento dá uma distinção social. Ou o cara que quer fazer merda mesmo. O cara é psico, gosta de violência, gosta de organizar a violência, e ele vai fazer uso disso. O papo aqui é muito sério. Porque enquanto ontem acontece o encaminhamento disso pra mesa do Congresso, da Câmara, o que o PT, o Partido dos Trabalhadores, que eu lamento, eu lamento ter que bater nos caras, mas o que o PT mandou fazer? Mandou, entrou com um processo aí pra abrir o sigilo sobre a vacinação do Bolsonaro. Era uma pecha, mais uma dessas que o Bolsonaro deu, só pra gente ficar... Então a gente não vai saber se ele vai se vacinar, se ele não vai... Meu irmão, foda-se se o Bolsonaro vai se vacinar, cara. Azaro dele se ele não se vacinar, que morra, velho. Isso não é o nosso problema. Se esse cara morrer, for pro inferno, melhor pra nós, velho. Melhor pra nós que ele, Morão, Morão tá tomando cloroquina. Que vá pra merda também, todos eles. Não se preocupa, se vacina você, vacina sua família, seus filhos. Não se preocupa com isso. Vocês têm que parar de ser pautados. Não é possível um negócio desse, cara. O PT vai lá e pede o cancelamento do sigilo da carteira de vacinação do Bolsonaro. Cara, parece pai. Preocupado com o pai que se separou, né? E o filho tá morando com a mãe. Aí o pai fica lá com um monte de picuinha pra incomodar a mulher que ficou com a criança. Ô, peraí, cara. Meu irmão, isso não é o problema mais sério. Isso não era pra ter acontecido ontem. Deixa isso aí pro pessoal fazer. Deixa isso aí pra, sei lá, um movimento social fazer mais identitário, sei lá, cara. Os cientistas. Um partido político tem que estar preocupado com o que tá entrando na ordem do dia, cara. Na ordem do dia. E cadê o PDT, PCdoB, PSB? PT menos, né? Cadê esses partidos? Ô, vamos lá. O de frente e o de esquerda. Ok, cadê que vocês estão reagindo contra esse desmando? Tirar o poder dos governadores pra entregar, da polícia militar, pra entregar pra... Pra União. Pra governo federal. Isso não faz sentido. Isso não faz... Não bate lé com o creme. A coisa não fecha. Não fecha. E a gente tá vendo se montar um cenário, um palco autoritário aqui. E as pessoas estão perdendo medo. Estão todas surtadas. Todo mundo. Você e eu. Tá todo mundo um pouquinho afetado com essa situação toda. Tem gente que acredita na vacina. Tem gente que não acredita. Tem gente que acredita no mercado. Tem gente que não acredita. Tem gente que acredita na loucura. Tem gente que não acredita. Mas tá todo mundo meio afetadinho. E a gente tá entrando de... Né? Estamos sendo entregue, cara. As estruturas estão mudando. A cultura vai mudar muito. Vocês não entendem isso? Bom, deixa o like aí. Deixa o dislike. Comenta, porra. Comenta. Vamos trocar uma ideia. Abacate militar aí pra vocês. Falou. E, cara, põe a mão na consciência a partir dos trabalhadores. Põe a mão na consciência. Que negócio de vacina, cara. Acorda pra vida. Tem que barrar esse projeto aí. Tem que denunciar, porra. A mídia também é outra. Tem que denunciar isso aí. E...